O Z, melhor respeitar, DJ Bruninho Silva, tá malado nas produção Fazendo a ronda na favela, sabadão, larga em plantão De rádio em peça e colite com a Glock e Caracol Cachanga de criminos é o rolê dela, perfeito Vendi o bem pra quebrada, pra nós te fuder no pelo O do Bela que falou, te deu um papo de futuro O do Bela falou, te deu um papo de futuro Senta pros vagabundo, quica pros vagabundo Te levo pro beco, rasgo tua calcinha, te pego bem forte com a cara no muro Senta pros vagabundo, quica pros vagabundo Te levo pro beco, rasgo tua calcinha, te pego bem forte com a cara no muro Senta pros vagabundo, quica pros vagabundo Te levo pro beco, rasgo tua calcinha, te pego bem forte com a cara no muro Eu to fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Me macia tá soltando safado, tá de glock vem fuder comigo Eu me amarro em fuder com o bandido Me macia tá soltando safado, tá de glock vem fuder comigo Fazendo a ronda na favela, sabadão, largue plantão De rádio, peça e colite com a Glock e Caracol Cachanga de criminos é o rolê dela, perfeito Vendi o B pra quebrada, pra nós te fudendo pelo O do Bela que falou, te deu um papo de futuro O do Bela falou, te deu um papo de futuro Senta pros vagabundo, quica pros vagabundo Te levo pro beco, rasgo tua calcinha, te pego bem forte Que a cara no muro Senta pros vagabundo, quica pros vagabundo Te levo pro beco, rasgo tua calcinha, te pego bem forte Que a cara no muro Senta pros vagabundo, quica pros vagabundo Te levo pro beco, rasgo tua calcinha, te pego bem forte Que a cara no muro Eu dou fuga na minha mãe Pra fuder que esse bandido Eu pulo até a janela Pra fuder que esse bandido Me maceta, seu talha safado Tá de igual que vem fuder comigo Me maceta, seu talha safado Tá de igual que vem fuder comigo Eu me amarro em fuder com bandido Me maceta, seu talha safado Tá de igual que vem fuder comigo Me maceta, seu talha safado Tá de igual que vem fuder comigo Tá de igual que vem fuder comigo Melhor peita DJ Bruninho Silva, malado, eu disse que tá malado nas produção